Vambora, nossa senhora, com o ônibus era bem mais fácil Uou, 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 uou Aeeeee, Pennywise, ai, droga, beleza Pennywise vai ser vencedor, o Pennywise vai vencer dessa vez, seu otário, já era Ai, caramba, que doideira, ai, nossa senhora Eita, vai dar bom, vai dar bom, rapaziada, vai dar bom Ai, eita, o George deve estar lá pra cima ainda, tchau, seu otário Ah, galera, as vezes eu fico com raiva aqui, porque eu fico olhando e Ah, o George conseguiu uma namorada, e ele me expulsou da cidade, porque eu perdi o desafio E ai, eu fico bem com raiva, galera, desse moleque Galera, antes do vídeo começar, vai deixando o seu likezão Se inscreve no canal e compartilha pra todos os seus amigos, beleza, tamo junto E bora ver o que o Pennywise vai fazer hoje, porque ele tá boladíssimo com o George Porque pra quem não assistiu o outro vídeo ai, que ele beijou uma menina no GTA V Basicamente, ele e o George apostaram um racha descendo um montilha de caminhão, galera Foi um caminhão de lixo e um ônibus E o George venceu Então o Pennywise foi expulso da cidade e agora ele tá aqui no interior Ele tá tendo que ficar aqui no meio do mato, mano É, galera, agora bora arregaçar, mano Eita, Prilo, parece que tem uma novinha por aqui Opa, e ai, minha deusa, como é que você tá? Olha Nossa, que café horroroso é esse? Eita, tá bebendo um cafezinho Qual foi a boa, neném? Você tá tão linda, dá uma voltinha pro papi Eu sou Pennywise Olha, você tá bonitão Gostou também Olha, eu acho que a gente combina bastante Os dois tem fantasia e a pele branca Pois é, é tudo branquinho Eu sei que você tem um cabelo laranja É, o meu cabelo é laranjão Tá tirando, novinha Mas, olha só Qual é seu nome, nova? Eu sou a Lerquina E você? Uau, mas que nome delicioso Parece o nome da minha futura namorada Eita, galera O Pennywise já tá dançando várias cantadas aí pra cima da Arlequina Vamos ver se vai colar, hein Ô, Arlequina Oi É, seguinte Tava querendo te chamar pra dar um rolê com o meu novo possante O Pennywise Flies Vem caber Que maravilha Eu quero ver Eu sempre quis andar num desse Só se liga aqui, Arlequina Se liga só no Pennywise Flies Olha que louco É o avião do Pennywise O que você achou, Arlequina? Topzera Eita, que bom, galera A Arlequina gostou aqui do nosso avião do Pennywise Então agora bora tentar levar ela Botar ela aí dentro do avião E levar ela lá pra cidade Pra gente conseguir pegar o George juntos Arlequina Oi Olha só Eu quero que você entre nesse avião aqui junto com o Pennywise E eu quero que você e ele vão lá pra cidade pegar o George Você pilha E esse George Bora lá então Bora, bora, bora Arlequina Nossa, que maldades Essa é a minha especialidade Eita, vambora Só não sei se o avião vai pegar aqui nesse chilindró Eita Vamos ver, galera Galera, deixa o like pro avião pegar, mano Calma aí É aqui É assim É assim É assim É assim É assim Segunda tentativa Eita, prema Parece que é a segunda tentativa Ai, caramba, galera Vai dar ruim Ai, eu perdi o controle Nem dei, nem dei Ai, caramba Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim Consegui Nossa senhora Foi por pouco Foi por pouco essa Arlequina Caramba, cara Que doideira Eu quero morrer hoje Nossa senhora, mano Beleza Parece que conseguimos Agora basta a gente pousar na cidade E encontrar o George Ai, caramba Não, não, não O combustível O combustível Ah, não Não, não O combustível O combustível O combustível Ai Ai Ah 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 Arlequina Não Arlequina Ai, galera Não acredito É, Arlequina Reage Reage Arlequina Não 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 Ai Que droga Arlequina Foi pro Beleléu Ah 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 George Ah Não Não vai Ah Caraca Qual foi, cara Ai Caramba George Qual foi, cara Deixa eu caçar esse animal Não vai me contar O que você estava fazendo aqui George Ah George Você é um otário, cara Só sabe ficar falando besteira Sabe o que que é? Ah Eu te vi beijando aquela menina que estava aqui morta Ah Ah Ela não está morta Ela está desmaiada Sim, não Eu tenho uma namorada viva Você tem uma namorada viva Toma Olha só, George Já chega Eu não quero saber das suas zoações Eu já fiquei bolado com você Porque você me expulsou da cidade Quando eu perdi o desafio do Gillette Agora quer saber? Eu vou te desafiar É a última chance agora, George Eu te desafio Pra descer o Mount Gillette de kart O que vencer É Fica pra cidade O que perder Vai fora da cidade Pra sempre Ai, ai, ai De novo outro desafio É É só o que faltava Agora tem que descer de kart Quem perder É expulso da cidade pra sempre Seu otário Tá bom, né Já que você quer Eu vou ganhar de você de novo Então, vambora Vai pegar teu kart Que eu vou pegar o meu Beleza, galera O Pennywise conseguiu desafiar o George Aqui no GTA V Agora, bora lá pro Mount Gillette E vamos ver quem vai vencer Esse desafio Eita, galera Pennywise já está aqui esperando Mas parece que o George Está demorando demais, hein, galera Eita, preula Mas beleza, né, mano Fazer o que? Eita, chegou Fala, George Caralho, Pennywise E aí, otário Que você que vai perder, seu bosta Vambora Vamo pro desafio Já vou entrar nele E olha só Vamo pular Em 3, 2, 1 Vai Eita Ai, cara Ai, meu Deus Já bati Ai, ai, ai Meu Deus do céu Eita Ai, George Meu Deus, a pedra A pedra, George Ai, que pedra Nossa senhora A pedra está virando a valanche É a valanche Vambora Vambora Nossa senhora Com o ônibus era bem mais fácil Uou 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 Aê Pennywise Ai Droga Beleza Não Pennywise vai ser vencedor O Pennywise vai vencer dessa vez, seu otário Já era Ai Caramba, que doideira Ai Nossa senhora Eita Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Rapaziada Vai dar bom Ai Eita O George deve estar lá pra cima ainda Tchau, seu otário Uou Vambora Chegando, chegando Droga, droga, droga Girei, girei Mas vai dar tempo Vai dar tempo O George está com muita Está muito distante de mim Cheguei Cheguei Aê Não acredito Não Seu otário Nossa senhora O seu carro ficou pura bosta Agora, moleque Você está expulso da cidade E eu vou pra Los Santos Valeu, seu otário Ai Ah Que possível Tchau